Oi meninas, tudo bem? Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser narrado, né? Eu vou mostrar pra vocês um top 5 hoje, um top 5 de batons para o outono e inverno, que são os meus batons preferidos pra essa época, as minhas cores favoritas e os batons que eu mais vou usar nessa época. Eu tô fazendo esse vídeo, gente, em parceria com duas amigas que também são blogueiras, a gente tá com um grupo no WhatsApp e cada semana uma vai dar um tema diferente pra gente gravar. E essa semana eu escolhi o tema, então eu escolhi esse de 5 batons para o outono e inverno. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link do vídeo da Carol e o link do vídeo da Ana Cláudia. Vamos lá conferir o meu vídeo. Eu separei 5 batons bem baratinhos e bem acessíveis pra vocês. O primeiro batom, gente, é esse rosa queimado da Odorata, que é a antiga abelha rainha, que eu tenho há algum tempo, eu tenho até estoque dele de tanto que eu gosto. Eu já usei um Se Arrume Comigo, eu vou deixar o link aqui no box pra vocês, pra quem quiser conferir a make que eu fiz com ele. Ele é um batom cremoso, gente, ele não é mate, mas não é melecado. Na minha boca, quando passa um tempinho assim, ele fica seco, normal, tipo um semi-mate, sabe? E eu acho lindo essa cor dele, eu acho que ele é quase assim um marsala. Não é tanto, não é tão parecido, mas é quase um marsala. Ele é um rosinha queimado, tipo um marronzinho lindo, que eu adoro. E eu acho que fica super legal no outono e inverno agora, mesmo com um esfumado marrom, que eu gosto de usar com esse batom, ou com um delineado, eu acho que fica super lindo. E esse, gente, é super baratinho. Eu paguei nem 10 reais nele na Odorata. E eu super indico pra vocês, eu amo muito ele. E esse batom, gente, também é da Odorata. Ele é um roxo lindo, que é tipo um flare of fabulous, assim, sabe? Eu não comprei ele agora. Ele é da coleção luxo, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Mas ele tem a embalagem toda prata. Eu acho a embalagem linda. E a cor desse batom, gente, é maravilhoso. Ele é o roxo sensual da Odorata. Tem resenha no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. E se eu não me engano, eu paguei nesse batom cerca de 20 reais. E eu acho que essa cor dá tanto pra gente usar no primavera-verão, como no outono e inverno. Eu acho esse rosa fechado super lindo, com um delineado gatinho. Inclusive, um dos batons que eu mais uso líquido do AliExpress, tem quase essa mesma cor. E vocês já estão cansadas de ver ele por aqui, né? Mas dessa vez eu escolhi esse, porque ele é mais cremosinho. Então, no outono e inverno, ajuda a nossa boca a não ressecar. Como vocês podem ver aí, a minha já tá começando a ressecar. Mas, vamos usar muito lip balm, né galera? Mas é esse o meu batom, o meu segundo batom favorito. Eu adoro essa cor, gente. O terceiro batom, eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, mas eu não fiz resenha e nem usei nenhum tutorial. Mas em breve eu vou fazer e eu atualizo aqui no box pra vocês o link. Esse batom, gente, ele só vende no site da Mais Vaidosa. Aqui o batom é próprio da loja, vem escrito Mais Vaidosa. E essa loja lançou vários batons inspirados nos batons da MAC. Então, eu comprei esse, que ele é o 62. Ele é um roxo inspirado no heroine da MAC. E, gente, esse batom, ele é perfeito. Ele é muito, muito mate mesmo. Então, o único problema vai ser esse, mas eu espero poder hidratar bem os lábios pra quando usar ele ficar bem bonitinho. Porque ele é muito, muito mate. Ele é muito, muito seco pra aplicar. Mas a cor dele é um roxo lindo. E ele realmente se parece muito com o heroine, pelo que eu pude ver pelas fotos. Eu não tenho heroine pra comparar pra vocês. Mas eles são muito parecidos pelas resenhas que eu vi. Eu posso até deixar uma resenha aqui no link pra vocês do box. E, gente, esse batom eu paguei nele 10 reais, se eu não me engano. Eu vou deixar pra vocês também o link da loja Mais Vaidosa aqui embaixo. Eu comprei ele, mas alguns outros que eu mostrei pra vocês. E, gente, ele é lindo e pra mim super combina no outono e inverno. O próximo batom, gente, eu já postei vídeo aqui no canal de tutorial com maquiagem pro Natal, se eu não me engano. Já fiz resenha no blog, vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. É um batom líquido um pouco diferente, que ele é o Jabuticaba da Max Love. Eu paguei nele cerca de 13, 14 reais, gente, eu não lembro muito bem. Mas ele não é um batom líquido tão seco como a gente tá acostumada. Ele é tipo um batom cremosinho amassado, sabe? Eu não sei explicar, eu até comentei na resenha isso com vocês. Mas ele é similar ao sapatilha da Dailo, sabe? Ele mancha um pouquinho na hora de aplicar também, porque ele não fica totalmente uniforme em umas partes, vocês podem ver, que ficam mais escuras e outras mais claras. Mas isso é porque eu tô chegando de pertinho. De longe, assim, ele deixa bem, sabe? Não fica tão nítido pra vocês. Mas esse batom é lindo. Eu acho que essa cor super combina no outono e inverno. Ele é tipo um vinho, assim, mais escuro. Então, eu acho lindo, lindo qualquer tom nesse batom, assim, qualquer batom desse tom pro outono e inverno. Eu acho que fica maravilhoso. Inclusive, eu espero usar ele com um esfumado, assim, com um pouquinho de vinho na borda. Eu acho que vai ficar super chique. E o último batom, gente. Não poderia faltar um batom da Menor. Eu queria pegar vários da Menor pra mostrar pra vocês. Mas como era só 5 batons, foi meio complicado pra mim. Então, eu peguei esse, que ele é o número 8. Ele é um rosa, assim, um pouco mais fechado, sabe? Ele não é tão pink. Ele é um rosinha mais fechado. Chega até a puxar um pouco pro vinho e pro vermelho, dependendo da luz. Mas eu peguei esse batom, gente, porque eu tô usando ele muito, muito, muito. Eu não tinha nem usado ele, mas quando eu usei pela primeira vez, eu até vi uma foto da Jana Sabrina usando esse batom. E eu tinha ele, mas nunca tinha usado. Só tinha testado mesmo no vídeo que eu fiz pra vocês. Vou deixar até o link aqui embaixo mostrando todos os meus batons da Menor, que é do AliExpress. E eu vi essa foto e eu achei essa cor linda. E quando eu usei, eu me apaixonei de como ficou nos lábios. Eu usei com um esfumado marrom e um delineado gatinho. E ficou lindo. Eu tô viciada nesse batom agora, gente. E ele é super baratinho, né, gente? Foi menos de um dólar, se for contar. E ele é muito bom, gente. Fora a duração dele, que é espetacular. Ele é muito bom. Eu adoro os batons dessa linha. E essa foi a última cor que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Inclusive, eu não peguei nenhum nude pra mostrar pra vocês, porque eu já sou branca. No inverno eu fico muito mais branca, então o batom nude praticamente apaga. E foi esse o meu top 5 de batons para o outono inverno, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no vídeo das meninas pra ver também os batons que elas escolheram, tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo, gente, clica em gostei pra me ajudar. E não se esquece de se inscrever no canal, porque ainda vai ter muitos vídeos dessa nossa parceria, tá bom? E se você gostou, gente, não se esquece de clicar em gostei. Eu já falei, né? Então é isso, meninas. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!